Novena para implorar a limpeza do coração e sabedoria celestial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confirmai-me, Senhor, pela graça do Espírito Santo. Confortai em mim, ó homem interior, e livrai meu coração de todo cuidado inútil e de toda ansiedade, para que não me deixe seduzir pelos vários desejos das coisas terrenas, sejam vis ou preciosas, mas para que as considere todas como transitórias, e me lembre que eu mesmo sou passageiro como elas. Pois nada há de estável debaixo do sol, onde tudo é vaidade e aflição de espírito, como é sábio quem assim pensa. Dá-me, Senhor, sabedoria celestial, para que aprenda a buscar-vos e achar-vos, antes que tudo, a gostar-vos e amar-vos acima de tudo, e a compreender todas as coisas como são, segundo a ordem de vossa sabedoria. Dá-me prudência para afastar-me do lisonjeiro e paciência para suportar quem me contraria, porque é grande sabedoria não se deixar mover por todo sopro de palavras, nem prestar ouvidos aos traiçoeiros em cantos da sereia, pois só deste modo prossegue a alma com segurança no caminho começado. Terminamos o sexto dia da nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.